Chão, Mirma. Olá, pessoal. Muito bom dia. Ontem a Bolsa fechou em leve alta de 0,12 a 114.327 pontos. E apesar de, à primeira vista, parecer que o dia foi morno ao olhar para o dado final do índice, o benchmark foi marcado pela volatilidade de olho no cenário macro. Então, a gente até viu a Bolsa chegando a cair 0,73 a 113.365 pontos na mínima do dia, enquanto na máxima subiu por volta de 1 a 115.340. E, de um lado, a alta das petroleiras ajudou a puxar o Ibovespa para cima, enquanto, do outro, o pessimismo no mercado externo segurou o índice para baixo, impedindo um ganho maior. A perspectiva de que um shutdown pode atingir o executivo da maior economia do mundo, com o Congresso não chegando a um consenso sobre o orçamento do país, aumentou o risco e empurrou ainda mais os treasury yields para cima. Então, com juros subindo nos Estados Unidos e preço do petróleo também alta, há, obviamente, uma pressão para os ativos de riscos globais. Portanto, esse é o caráter da sessão de ontem. E a gente vê esse ambiente de alta do petróleo chamando a atenção até de alguns bancos. O ING, por exemplo, avalia que o aumento no preço constitui uma nova preocupação, de fato, para os bancos centrais, uma vez que irá reduzir a tendência desinflacionária. E apesar de reconhecer que a recuperação do petróleo irá continuar e que o valor do barril deverá ultrapassar os 100 dólares no curto prazo, o banco avalia que não será uma alta sustentável no longo. Bom, além disso, eu falei um pouquinho sobre essa questão do shutdown lá dos Estados Unidos, de acordo com a Reuters. O presidente da Câmara do país, o republicano Kevin McCarthy, rejeitou um projeto de lei provisória de financiamento que avançava no Senado e, assim, aproxima Washington de um shutdown. O governo dos Estados Unidos só tem recursos para manter a máquina funcionando até sábado e o plano do Senado, que avançou com ampla margem bipartidária, financiaria o governo pelo menos até o dia 17 de novembro. Isso daria ao Congresso mais tempo para chegar a um acordo nos níveis de financiamento para todo o ano fiscal que começa no dia 1º de outubro. Além disso, em termos de notícias importantes de ontem, nós vimos uma reunião sendo realizada no Palácio do Planalto entre Lula e Campos Neto. Ambos não deram entrevista, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre o encontro e ele disse que foi uma reunião excelente, produtiva, respeitosa e de aproximação entre ambos os lados. Então, é isso que nós temos de informação. Até o momento, sobre o tema. Sobre a abertura de hoje, os índices futuros de Nova Iorque operam mistos enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos estão próximos das máximas dos últimos 16 anos, com os investidores à espera de dados econômicos e do discurso de Jeremy Powell, presidente do FED, em busca de pistas adicionais sobre a condução de política monetária. O Powell vem a público hoje por volta das 17 horas, horário de Brasília. Então, é muito próximo do fechamento aqui no Brasil. Os investidores aguardam dados de pedido de seguro-desemprego por lá, vendas de casas e do PIB, a terceira leitura do PIB do segundo trimestre, todos sendo divulgados nessa quinta-feira, antes de voltarem a atenção para a última leitura do índice de preços das despesas com consumo pessoal, o PCI que vai ser divulgado amanhã, que é a métrica de inflação preferida do FED. Sobre aqui no Brasil, a gente teve há pouco a divulgação do relatório trimestral de inflação, bom prestar atenção nesse tema e também ainda sai GPM de setembro e CAGED, então o dia movimentado na frente de dados. Quanto a futuros, Dow Jones, a Sampinasa, que subindo 0,09, 0,03 e Nasdaq caindo 0,13, então é um ambiente misto de abertura lá nos Estados Unidos. Na Europa também, a maioria das bolsas até recua, mas ainda você tem França, você tem Itália, Espanha operando em leves altas. Nas commodities, o petróleo do tipo Brent, depois de ter subido bastante ontem, assim como o WTI, recua hoje 0,33, mas ainda assim acima dos 94 dólares o barril. Enquanto isso, o minério de ferro em Daliã avançou 0,89 a um patamar de preço de 116 dólares e 66 centos a tonelada. No noticiário, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou ontem que a Petrobras deve readquirir as refinarias privatizadas para que, dentro das regras de mercado, ela possa fazer o Brasil um país mais seguro na questão de suprimento e na questão de melhores preços, tá? A Petrobras está caindo ali por volta de 0,8 no pré-mercado de Nova Iorque, no futuro ali no contrato de Nova Iorque, e vale a pena a gente falar aqui que recompra de refinarias, claramente não é algo que os investidores gostariam de ver sendo realizado com fluxo de caixa gerado, né? Então, pode ser uma notícia que pressione a empresa na abertura, tá? Vamos ficar atento. A Neo Energia e o grupo Comerque Energia criaram uma parceria para investir 500 milhões de reais em geração de energia distribuída solar, em movimento que marca a primeira grande aposta da elétrica para oferecer um serviço cada vez mais popular no Brasil a clientes residenciais, comerciais e rurais de suas distribuidoras. Para quem não sabe, a Comerque é co-controlada da Vibra Energia, a ex-BR distribuidora, e ficará responsável pela implantação das usinas e gestão das operações, enquanto a captação de clientes será feita pelas duas parcerias, aproveitando a marca que já é conhecida da Neo Energia em termos de distribuição nos estados. Por fim, o presidente executivo, CEO da Meta, fundador Mark Zuckerberg, lançou ontem produtos de inteligência artificial para os consumidores, incluindo bots, que criam imagens fotorrealistas, e óculos inteligentes Ray-Ban, que podem transmitir vídeos diretamente no Facebook, assim como uma atualização do seu óculos de realidade virtual. Zuckerberg disse que os produtos unem o mundo real e virtual, e destacou que parte do que a Meta oferece é uma inteligência artificial gratuita, de baixo custo, que pode se integrar à vida diária. Para quem quiser um Ray-Ban da Meta, dia 17 de outubro é lançado por 299 dólares, pode andar com óculos de sol legal e ainda ficar fazendo live para onde você vai. O mundo está ficando maluco. É isso, pessoal, não se esqueça que hoje tem Stock Pickers às 18 horas, vamos falar muito sobre ações e vocês vão gostar. Grande abraço e até mais, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti